Bom dia, gente. A pessoa tá no clube. Sete horas da manhã. Eu achei que fosse tá mais frio. Mas não tá tanto, não. Tá frio. Vou dizer que não tá. Achei que fosse tá pior. Já tô começando a esquentar até... Acho que eu vou tirar até aqui, porque... Vai, passarinho. Bom dia. O passarinho fez barulho pra mim e eu fiz barulho pra ele. Não tô conseguindo falar muito, não. Tô com dor no dente. De ontem. Eu consigo abrir muito a boca, então eu tenho que falar mais baixinho. O tempo tá totalmente fechado. Tá mesmo totalmente fechado. Acho que nem vai ter sol hoje. Mas eu sempre falo isso e sempre erro na previsão, né? Afinal de contas, eu não sou a moça do tempo. Agora eu vou colocar minha música pra dar um embalo e vou treinar. São nove e sete e eu vou terminar de configurar o vídeo que eu vou liberar agora às dez horas da manhã. Que eu ainda não terminei. Ele já tá quase todo pronto. Mas falta terminar a configuração. Agora que eu tô tomando meu café da manhã. Porque eu não sabia o que eu ia comer, gente. Eu não tô conseguindo mastigar. Então eu bati uma banana com leite e tô tomando. Por falar em vídeo, essa noite eu sonhei com a Madá do canal Solange Madalena. Sonhei que eu tinha perdido o voo ou tinha perdido o ônibus ou eu tava só de passagem mesmo. E daí dormi na tua casa e no outro dia fui embora. Então foi só uma noite, Madá. Foi só uma noite. Porque eu sei que a Madá gosta do cantinho dela. Ela é igualzinha a mim. Ela gosta de estar no cantinho dela, sossegadinha. Então, Madá, foi só uma noite. E foi um sonho. Mas fui super bem recebida. Ela me pegou no colo, me rodou e eu tentando tirar uma selfie com ela. Foi o sonho mais doido que eu já tive. Eu vou continuar aqui então porque já tá passando o tempo e eu ainda não terminei a configuração. Nem sei se é essa capa que eu quero que fique, gente. Eu fiz ela ontem à noite. Mas sabe quando você não tá contente com a capa? Não sei. Consegui resolver o problema aqui do microfone que eu não tava conseguindo instalar. Que, na verdade, esse microfone não é instalado. Este microfone aqui, ó. Ele não é instalado. Ele é só conectado. Mas não tava dando liga. E agora deu. Eu vou tomar um banho, né? Que já são 11h35. Então, vamos tomar um banho que eu tenho que preparar a comida. Nossa, eu tenho que descer com o barulho. Que amor. Vamos colocar o remédio. O que comer com essa dor no dente? Não sei. Tô fazendo aqui um restaurantê. Sabe o que é restaurantê? Tudo que sobrou de ontem. Então, eu tô fazendo aqui o bacon. Tô fritando o bacon. Vou colocar dois ovos. Arroz e feijão. E salada. E uma banana. Vou tentar comer. Fritei o bacon. Daí eu tirei o excesso de óleo. Porque é muito óleo, né? Olha aqui. Ovinho. Tá pronto o almoço. Arroz com bacon e ovo. Feijão preto. Salada de rúcula com alface. Alface crespa e alface crespa roxa. E uma bananinha. E agora é torcer pra eu conseguir comer. Porque a comida deve estar uma delícia. O cheiro tá bom. Tá gostosa, filho? Tá. Tá muito boa? Uhum. Gostou do arroz com ovo e bacon? Gostei. Gostei do arroz com ovo. O que é isso? É. Música Gente, eu tô chegando aqui na minha mãe Esperar minha irmã terminar de dar aula Pra gente ir no cinema assistir Mulher Maravilha Ai gente, mas meu dente todo lema ainda Minha cabeça também Música 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 Gente, tô aqui no quarto do Luan E eu acho que eu vou ficar nesse quarto o dia inteiro Isso tá uma bagunça De um jeito que vocês não tem ideia Por que que criança é tão desorganizada desse jeito, gente? Misericórdia A gente tenta deixar o quarto organizado Mas olha, tá difícil, viu? Tô aqui, sabe fazendo o que? Separando carta Vocês não tão entendendo, olha Carta, carta, carta Carta Olha aqui Mais carta Mais carta E naquela caixa ali também tem um monte de carta Vocês não tão entendendo, gente A bagunça que isso tá Isso porque a médica dele falou que o quarto dele não tinha que ter nada Nada disso daqui, olha Não tinha que ter nada Era pra tá vazio o quarto dele Por causa da alergia E daí o que que ele faz? Ele faz essa bagunça, gente Olha, isso daqui são brinquedos pra dar Mas que eu vou me livrar hoje de muita coisa daqui de dentro Eu vou Olha, caixa de brinquedo ali Caixa de brinquedo ali Aqui tem caixa de brinquedo Os sapatos dele E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O vento, a chuva é levada Vocês não tem ideia Eu ainda vou tentar gravar pra vocês O dia que acontecer esse temporal, essa chuva com o vento Eu vou tentar gravar pra vocês Pra vocês verem Eu não me incomodo nada com isso Eu amo ver esses fenômenos da natureza E as vezes fico mesmo na janela olhando Principalmente quando cai raio Mais uma coisa que eu tinha que contar pra vocês Eu estou assim tagarela Estou falando tudo que eu não falei durante o dia inteiro Muita calma nessa hora Vocês acreditam que a minha máquina quase não vazou água agora? Eu fiz quatro lavagens, gente Quatro lavagens A máquina está praticamente desde as nove da manhã trabalhando Aí eu coloquei um pano assim só Onde ele falou que era pra colocar E não encharcou Eu não tirei o pano nenhuma vez pra torcer Na primeira lavagem não caiu uma gota de água Eu falei, meu Deus Que eu vou gastar 350 reais Pra trocar uma coisa que eu acho que não é o defeito dela Não sei porquê Mas eu acho que não é o defeito dela Quando ele vier trocar, eu vou pedir pra ver Vou pedir pra ele me mostrar Pra ele me explicar Porque hoje quase não vazou A hora que eu for tirar os tênis da máquina Eu vou mostrar pra vocês O pano não está encharcado A não ser que encharque agora Mas o pano não está encharcado, gente Mas eu já mostro pra vocês a hora que eu for tirar o tênis da máquina Mudando de assunto de novo Eu vou temperar uma carne hoje Que toda vez que eu posto a carne Todo mundo me pede a receita Que é o entrecosto à portuguesa Eu vou fazer amanhã pro almoço Mas eu tempero a carne hoje E daí O que vai acontecer? Eu vou pôr o tempero neste vídeo E a finalização no próximo vídeo Entenderam, gente? Porque eu vou temperar a carne hoje Então ele vai entrar nesse vlog E daí amanhã Quando eu for fazer Ele vai entrar no próximo vlog Eu faço do jeito que meu sogro me ensinou E meu sogro é português Então pras minhas seguidoras portuguesas Se eu estiver fazendo alguma coisa errada É que a pessoa abrasileirou um pouquinho O tal do entrecosto à portuguesa Mas a receita Quem me ensinou foi meu sogro Eu faço do jeito que ele faz Eu coloco os temperos que ele coloca Do jeito que ele faz Então pras minhas seguidoras e seguidores portugueses Se eu estiver fazendo alguma coisa diferente no entrecosto Não ralhem comigo Porque o gosto do entrecosto Fica igualzinho no meu sogro E é isso que importa O gosto final do negócio Mas eu vou ensinar vocês a fazerem Porque realmente várias pessoas me pediram E como eu vou fazer Eu vou gravar Ok? Então gente, chega de papo Já são 5h30 Eu vou fazer minhas publicações Vou trabalhar Sim, hoje é sábado É, 5h30 da tarde É, a pessoa trabalhou o dia inteiro Então vamos continuar trabalhando Então eu vou fazer minhas publicações Vou tomar meu banho E quando eu for temperar carne Eu mostro pra vocês Eu tô ficando sem bateria Eu vou desligar a câmera E vou colocar ela pra carregar Pra eu poder gravar a receita Acabei de tirar as coisas da máquina Olha só Seco, gente Vocês não estão entendendo Olha Vocês conseguem ver? Sequinho Tudo seco Olha Tem nada Não sei porquê Mas eu sinto que eu vou jogar dinheiro fora Ninguém merece, né? Mas é só eu desistir De trocar o negócio ali Que vai começar a vazar de novo Então deixa Vou terminar de recolher o resto da roupa E já vou vir fazer a carne Tá bem? Ela tá aqui já descongelada Então eu vou fazer junto com vocês Todo o processo Quer dizer, uma parte hoje E uma parte no próximo vlog Então vamos lá temperar essa carne Ela tá um pouquinho congelada ainda Tá aqui uma peça Ela tem acho que 700 e tantos gramas Não chegou a um quilo Ela também não tem necessidade, né? Quando eu vou comprar Geralmente eu já peço pra eles cortarem Mas eu comprei bandeja dessa vez Então eu vou cortar em casa Mas eu corto, olha Entre os ossos Essa daqui é uma costela suína Tá bem? Em Portugal eles chamam de entrecosto Se vocês forem pedindo açougue É costela suína Costela de porco Vou colocar numa bacia Com tampa Eu sempre tempero de um dia pro outro Tá bem? Eu tempero hoje pra fazer amanhã Eu não tenho uma medida certa, tá bem? Coloque a gosto o tempero Então eu vou pôr alho Eu vou pôr sal Eu uso sal grosso Sal rosa grosso Olha Porque eu tô acostumada a usar esse tipo de sal Tá bem? Mas vocês podem colocar o sal fino Não tem problema Vou pôr pimenta do reino Se não quiserem colocar pimenta Não é necessário Tem pessoas que não gostam de pimenta Então não precisa colocar Coloral Eu tô colocando uma colher mais ou menos de sopa Tá? Mas também é a vontade Coloque quanto você achar que é suficiente Folhas de louro E agora eu vou colocar vinho Que é o ingrediente principal Gente, ele precisa estar nesse entrecosto Tá bem? Precisa estar nessa costela É um vinho branco seco E ele é o ingrediente principal Eu coloco uma garrafa, gente Uma garrafa de vinho Pra essa quantidade Até um quilo De costela De entrecosto Você pode colocar uma garrafa Tá bem? Tá bem o suficiente Porque amanhã na panela Vai todo o vinho Pra cozinhar a carne Eu não entendo nada de vinho, gente Eu chego na loja E peço o vinho mais barato Pra cozinhar Juro pra vocês E eu sempre compro esse Porque eu sempre compro no mesmo lugar Olha, ele é um vinho Fino, branco, seco Eu paguei R$19,90 Se eu não me engano Nessa garrafa Não entendo lhufas nenhuma, gente Porque eu não bebo, né? Então como eu não entendo Eu vou sempre no mesmo lugar Porque a pessoa já está acostumada comigo E eu sempre peço pra ele Olha, eu quero um vinho branco Pra cozinhar a carne É assim que eu peço E ele sempre me dá esse E aí eu falo Que eu quero mais barato Eu não coloco água pra cozinhar Ele só cozinha mesmo no vinho O tempero então é só esse, tá bem? Amanhã se precisar Eu coloco um pouquinho Mais de sal Ou de colorau Mas agora eu vou deixar ele marinando Assim até amanhã E daí amanhã eu coloco pra cozinhar Então eu agora vou pôr ela na geladeira Fica lá até amanhã marinando E daí amanhã eu vou gravar O outro processo da carne Que é o processo de cozimento Então a parte que eu gravar amanhã Já vai no início do próximo vlog, tá bem? Nesse vlog de hoje Que termina agora Eu só mostrei a parte do tempero da carne Porque realmente tem que temperar um dia antes E a parte de amanhã Que é o cozimento E os acompanhamentos pra essa carne Vai logo no início do próximo vlog Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana Uma semana corrida Uma semana com dor Uma semana com um monte de coisa dando errado Ah gente, dá errado Faz parte da vida, né? E eu espero que vocês tenham gostado Tenham um ótimo domingo Um ótimo fim de semana Restinho de fim de semana E a gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau